Salve rapaziada, olha o visual hein, que lugarzinho maneiro que vai voar hein, o que vocês acham? Será que vai dar voa aqui? Bora ver o vídeo? Aqui estou saindo de casa, peguei um contorno sul aqui, estou chegando próximo da Volvo Agora estou na BR277, sentido norte do Paraná Vamos lá Aqui estou chegando em Campo Largo já, bem próximo, é um bairro chamado Rondinha antes de entrar em Campo Largo Agora estou saindo da rodovia, entrando para o sentido Morro do Cauca, é onde vai voar Um pouco de estrada de chão também Agora estou chegando Chegamos na entrada aqui, olha os caras com os paraglides lá, tem dois, um aqui embaixo, bem lá em cima, olha uma manchinha branca lá em cima Oh, onde se eu lhe apresa? Ali está o Gerson tentando levantar a pique, mas não levantou, não subiu Música 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 E não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, deixa um like lá, obrigado hein, valeu